R$ 600 mil para o homem do campo, a ração de terra, para a estrada e para a Araíca. Não fez nada, os nossos colegas que não falaram nada, que falaram que ia trazer uma planilha do que gastou, do que foi feito. Estou falando, colega, vocês parecem com isso aí. R$ 600 mil e não vi estrada feita, não vi barragem nenhuma limpa, tanque nem foi limpo, choveu, encheu tudo com cênico e paul tanque, os R$ 600 mil devem estar no bolso, menos no meu. E é bem aqui, engraçado, eu vi um vídeo essa semana do prefeito que vai reabrir a estrada, Macajuba, Cadêrão do Morro, que bom, não é? Pegar ponga. Isso aí foi feito na rádio especial de Rui Barbosa, que ia fazer Santa Clara, Cadêrão do Morro. E tinha uma sabedoria que o prefeito fez um vídeo dizendo que ele pegou uma emenda que ia reabrir a estrada. Prefeito, o que o senhor não faz de Nova Cruz, Santa Luzia? Está precisando muito, o Paulo sabe disso. De Nova Cruz, Amalhada Nova? Está acabada. De Macajuba, São Joaquim? O que o senhor vai fazer? Ele gosta de se preocupar de Macajuba, Cadêrão do Morro, porque ia pegar a pão do prefeito de Rui Barbosa? Foi regra, prefeito, disse o senhor, viu? Também, aqui, sobre as obras, inacabável, não entregou nenhuma obra, está desmanjando. Eu lembro que no São João, passado, ele abriu os mercados, ali a obra do mercado, sem terminar. Os boxes, para vender fora, para ver os boxes. E o mercado terminou um ano depois. Agora, também, Santa Luzia, a praça, um quiosco, não sei se é um banheiro lá, que tem um azulejo. Arrancou tudo. Falta de competência do prefeito, do responsável pela obra, ou de quem? Que é o dinheiro público, o dinheiro do povo, está indo fora. O pessoal quer moradia, mas ele quer ter dinheiro, faz o mesmo a obra. Aqui, as casinhas, ainda bem, não acabou a obra, desmanchou o vai lá, ele alojou, arrancou a metade. Ele tem que explicar o que está acontecendo com o dinheiro do povo. Também, aqui, a praça principal daqui, como é que uma pessoa, sem noção, tira pedra. Aqui é pedra, não enferruja, cupim não come, não acaba. Tirou aqui a praça, meio fio de cimento, que a gestão, como ele diz, maldita a gestão. Mas a gestão está aí, faz e aprova. Não tem marcha fácil, não. Para plantar meio fio de cimento, está lá, arrancado já, eu passei lá, vi. Não choveu, só saiu a chuva, arrancou o meio fio, está ali. Na praça, tudo solto, prefeito. Como você gosta de um dinheiro social, explica para o povo o que está acontecendo dentro do povo. está gastando duas, três vezes com a mesma obra. Difícil. Também aqui, tem uma história também que liga aqui, entra aqui no Angelim, em português, passei aqui, perto de Nova Cruz, está ali os buracos horríveis, não passa a máquina. Mas, vamos deixar, o pessoal vai dar a resposta a ele. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.